Música Formas de propagação de calor. Esse é o tema da aula de hoje e eu sou a professora Rafaela Lima. Você lembra o que é calor? Calor é energia em trânsito. Energia que vai estar passando de um corpo que está em um estado de maior agitação de moléculas, maior temperatura, que a gente fala de mais quente, para um corpo que está com uma menor agitação de moléculas, uma menor temperatura. Então o calor é energia em trânsito e a energia está sempre passando de um corpo para outro. Mas de que forma vai ocorrer isso? Ela pode ocorrer de três formas. Ela pode ocorrer na forma de condução térmica, na forma de convecção térmica e na forma de irradiação térmica. Vamos pegar as diferenças entre elas? Vamos pegar. Começando com condução. De que forma é que esse calor é propagado de um corpo para outro? Por proximidade. Um corpo com maior agitação de moléculas, maior temperatura, pela proximidade com outro corpo com menor temperatura, há então essa transferência de calor. Como vai ser? Olha esse exemplo. Eu tenho aqui uma queima, um fogo, altíssima agitação de moléculas. Repare, pela proximidade com esse outro corpo, começou a ter muita agitação de moléculas. Muita agitação, muita agitação. Repare que as moléculas lá da ponta ainda estão nesse estado aqui, deixa eu dar a volta para você. Ela está assim, pouco agitada. Está passando, está indo de um para outro. Começou, aqui está a minha fonte, que está emanando esse calor. Alta agitação, eu vou agitando. Aqui ainda não chegou, mas vai chegar. Até que todo esse corpo, ele recebeu o calor emanado. Houve então aumento de temperatura. Vai haver um equilíbrio entre todas essas moléculas. Todas elas estarão em um estado de muito agitadas. Eu conduzi esse calor. Se eu estou com uma mão, aqui você colocou 30 graus. Gente, essa mão está fria. E você me dá a sua mão, sua mão está quente. A gente une. Vai haver uma transferência de calor. De onde está mais agitado de você, para mim. Por condução. Sabe ferro de passar? Alta agitação de moléculas, aquele metal está em alta agitação de moléculas. Passando ali naquela roupa, rola então uma transferência de calor. De quem está mais agitado, para quem está menos agitado. Isso é um processo natural. A tendência é essa. Sempre, não há controle. Transferência de quem está com uma maior agitação de moléculas, para quem está menos. Buscando o que? Buscando um equilíbrio. E aí, vale a gente lembrar, e é muito importante falar, que existem materiais que são bons condutores de calor. Eles conduzem o calor com muita facilidade. Como é o exemplo de metais, metais de modo geral, grafite. Algumas substâncias com alguns ácidos, elas conduzem bem calor. A gente esquenta fácil, conduz calor com facilidade. A gente enquadra então eles como bons condutores de calor. Se você precisa de uma ferramenta. Vou fazer um ferro de passar. Eu tenho que usar ali então, algo que seja um bom condutor de calor. Já que eu quero fazer isso. Agora, em algumas situações, é o contrário. A gente não quer conduzir calor. Se eu estou ali fazendo uma sopa, estou cozinhando, eu não quero conduzir esse calor para a minha mão, correto? Se eu pego uma colher de metal e começo a mexer, o que vai acontecer? A minha sopa está com alta agitação de moléculas, mais quente. Vai passando esse calor para o metal e essa condução vai chegar até a minha mão. Não é o que eu quero. O que eu tenho que usar então? Um material mau condutor de calor. Uma madeira, alguns materiais de silicone, alguns plásticos. Eles são maus condutores de calor. Há uma dificuldade na agitação das moléculas dele. Então, para alguns fins, isso vai ser útil. Alguns desses a gente usa até com a ideia de barrar. Como assim? Os chamados isolantes térmicos. Isopor. Já usou aí uma caixinha de isopor? Quero levar aí para algum local para manter ali aquela temperatura. São materiais, como eles não são bons condutores de calor, então a troca é difícil entre eles. A troca com isopor é difícil. Já viu aquelas roupas próprias aí para mergulho, que ali um suporte a pessoa usa? Gente, eu não recebi tanta, não houve tanta troca do calor do meu corpo com o da água. Eu mantive a minha temperatura. A gente fala que eles são os isolantes térmicos. Porque não é fácil rolar uma condução. Por exemplo, no caso do isopor. Logo, eles são usados para isolar aquele calor. Fica aí, o calor fica onde está, para que não haja essa transferência. Às vezes o que a gente quer é manter o frio, entre aspas. Como assim? Caixinha de picolé e você foi para a praia. Você não quer que ele derreta. O que você não quer, na real? Que a alta agitação de calor do lado de fora, do ambiente, chegue no seu picolé. Logo, você usa quem? Um isolante. Então, isoporzinho, calor de fora, por favor, não entre para cá. E se for o contrário? Eu tenho ali meus salgadinhos, quero mantê-los quentes. Eu estou querendo, então, que o calor fique dentro do isopor e não se propague. Não seja conduzido, conduzido para fora. Então, entender os bons condutores de calor e os maus condutores de calor, cada um vai ter a sua utilidade. Outra forma de propagar calor é por convecção. Assim, convecção dá uma ideia de um círculo, algo que está se movendo. E é isso. O calor em fluidos, no ar, na água, ele vai se propagar por convecção. Como é que vai ser isso? Você está aqui, pega aqui o exemplo. Estou aqui, minha panelinha está no fogo. Já estou aqui por condução térmica, transferindo, então, o calor do meu fogo para a minha panela. Ela é de metal, ela é uma boa condutora de calor. Você, opa, está fluindo. Agora, esse calor vai passar para o líquido. É uma água que tem aqui, que eu vou fazer meu macarrão. Vai rolar o quê? Essa condução, então, do metal, do fogo para o metal. E do metal vai rolar, então, a transferência de calor. Mas, para que haja a transferência de calor entre as moléculas da minha água, aqui, vai ser por convecção. As moléculas mais agitadas, o mais quente ele vai subindo e o ar frio vai descendo. Água quente subindo, água fria descendo. Até que, com o tempo, todo mundo está agitado, todo mundo está com a mesma temperatura. Você pode fazer esse teste com muito cuidado, com observação, com gente em casa, um adulto presente. Está lá fazendo. Acabei de botar minha panelinha no fogo. Você colocou o dedo em cima aqui, não chegou ainda. A convecção não chegou. A agitação de moléculas aqui ainda está frio. Mas, lá no fundo, já está. Nem bota o dedo para não se arriscar. Você dá aquela olhadinha. Tem umas bolinhas lá no fundo. Em cima ainda não tem. Vai rolar ainda a convecção. Começa, então, a agitação de moléculas. A agitação de moléculas. Esse meu ar quente subindo. E o ar frio descendo. Outro exemplo. O ar condicionado. O local ideal para ele é em cima. Você já foi no local que colocaram o ar embaixo? Por que o ideal é em cima? Porque o ar frio só desce. Sobe. O ar frio desce e o ar quente sobe. Olha a convecção. Ar frio descendo e ar quente subindo. Olha o meu esquema aí. Olha o meu ar frio. Olha o ar frio subindo aqui. O ar quente descendo. Eu vou movimentando. Eu vou movimentando. Até que eu tenha todo o ambiente numa mesma temperatura. Então, entendeu a convecção? Entendeu a importância do ar condicionado lá em cima? Para esse ar frio descer e esse ar quente subir. E depois dessas correntes de convecção trocar. É isso que vai acontecer. Isso acontece no mar. Também tem essa troca. Então, assim, ah, pegou a convecção no mar. Eita, o ar frio subiu. O ar frio é mole. Água fria subiu. Eita, essa água está um gelo. E vai continuar a troca ali. Até uniformizar aquela temperatura. Lembre-se, o que está sendo propagado é calor. A agitação de moléculas, energia. E ela vai, ah, mas essa água está muito fria. Ela tem uma temperatura. Está se agitando um pouco, mas está. E aí, um outro exemplo é a irradiação. Na irradiação térmica, rola transferência de calor? Sim. Mas essa transferência, ela não precisa de um meio para se propagar. Aqui, eu estava falando de fluido, de água, de ar. Não preciso. Na irradiação, eu não preciso de contato. Eu não preciso de meio. A energia, ela vai vir de um corpo para outro, independente do meio. Nossa maior fonte de calor da nossa Terra. Quem está transferindo essa energia para manter a vida na Terra? Quem é? Ele. O Sol. Repare, o Sol está lá. Altíssima agitação dos gases e está liberando para a gente essa energia. Fora da Terra, não tem ar. Eu não preciso desse ar para propagar. E essa energia está chegando aqui. Esse calor chega até nós. Vamos pegar um exemplo mais amplo de tudo isso aí acontecendo? Você está lá. Praia, areia, sol. O Sol está fazendo irradiação térmica. O calor do Sol está chegando. Esse calor do Sol chegou até aquela areia, correto? Alta agitação. Alta agitação, areia quente. Você encosta um pouquinho o teu pé na areia. Daqui a pouco você levanta. Está quente. O que rolou? Da areia para o seu pé, rolou uma condução. Você encostou na areia. O calor da areia passou para você. E o mar? No mar também vai acontecer. Só que o mar, como alguns ambientes, a transferência de calor é mais lenta. Na areia, muito rápido. No mar, ela é bem mais lenta. Então, até essa agitação chegar, essa água aumentar de temperatura, já está até a noite. Aí, à noite, o mar falou assim, essa água está até mais quentinha à noite do que de dia. Eu tive, então, a transferência de calor mais lenta. Mas aconteceu. Na areia, foi muito mais rápido. Então, eu tive radiação, eu tive condução. E no mar, de forma mais lenta, eu vou tendo ali uma convecção. Tranquilo? Pegou aí as três formas de transmissão. Condução, convecção e irradiação. Tranquilo? Ficamos aqui na nossa aula. Fechamos e até a próxima. Tchauzinho!